Música Existem diversos tipos de carro, desde os esportivos até os de coleção, mas você sabe como eles são fabricados? Atualmente, o processo de fabricação de um carro é dividido em três etapas. O corte das chapas de aço, a pintura da carcaça e o encaixe dos componentes elétricos e mecânicos. Cada parte de um carro é produzida em larga escala e as peças são juntadas e montadas no final, quando todas as partes necessárias estão reunidas. Assim, milhares de carros são produzidos ao mesmo tempo. Hoje, todas as linhas de montagem seguem esse padrão, graças ao empresário americano Henry Ford, que acabou com o velho processo de montar carros um a um. Uma das principais diferenças entre as fábricas atuais e as do tempo de Henry Ford é que atualmente as fábricas estão utilizando cada vez mais robôs na linha de montagem. Música